Essa emoção de ser feliz e louco como sou Quero lembrar os tempos de criança ouvindo o meu pai cantar Com seus amigos, uma fogueira e as mulheres cozinhando o prazer de cozinhar Eu quero estar nesta canção que já cantei, ainda canto e vou cantar Eu quero ser um personagem de violas, flautas, gaitas Se estou louco, não deixo a emoção de estar cantando Se estou louco, não deixo a emoção de ser feliz e louco como sou Eu quero estar nesta canção Se estou louco, não deixo a emoção de ser feliz e louco, não deixo a emoção de ser feliz e louco como sou Se estou louco, não deixo a emoção de ser feliz e louco, não deixo a emoção de ser feliz e louco como sou